A honra e a glória, a força e o poder A honra e a glória, a força e o poder A honra e a glória, a glória, a glória, a glória A honra e a glória, a glória, a glória A honra e a glória, a glória, a glória Procedemos ao Teus pés Conseguemos o nosso ser a Ti Conseguemos o nosso ser a Ti E as palmas é pra Jesus